Fala galera, Stereo aqui no vídeo de hoje, estamos de volta e hoje um vídeo diferente, um vídeo sinistro, um vídeo onde vocês vão conhecer o novo lar do Stereo, o que que acontece? Thalita me implorou pra casar com ela, tá? Thalita implorou, Thalita implorou pra casar com ela e eu aceitei, ela que fez o pedido de casamento e eu tive que aceitar, senão ela me matava. Então aqui vai ser o novo AP do Stereo, na verdade já tá mudando, tá numa progressiva aí de mudança e eu vou mostrar pra vocês o novo AP do Stereo, aqui a porta de entrada, entrou aqui, virou pra cá, tem a cozinha, a cozinha ainda não tá montada, ainda não chegou os eletros, mas quando chegar vou mostrar pra vocês, vou mostrar recebendo, vou mostrar quem deu cada coisa, Eu vou, o que eu quero, não sei se eu vou, mas pelo menos o que eu pretendo é mostrar pra vocês o dia a dia e essa mudança, queria deixar registrado, eu vou deixar registrado, mesmo que eu não poste no canal, eu quero deixar registrado essa mudança De saindo da casa dos pais pra começar a morar sozinho e mostrar pra vocês toda a dificuldade ou os desafios que eu vou enfrentar nessa nova jornada, que é essa transição de ser filho pra ser marido, pra ser pai de família, tá ligado? Então eu vou estar mostrando pra vocês, né, se vocês quiserem, deixa o like se você quer ver esse novo formato aí e eu vou estar mostrando pra vocês o dia a dia aí de como que vai ser a parada Salinha de sala de estar ali, TV, tá o Samsung já e aqui, o que é isso aqui mesmo? Sala de jantar Sala de jantar, mano, só a mesa É, só a mesa pra comer os bagulhos, mano, aqui o quarto que mais interessa onde eu vou gravar os vídeos, que eu acho que esse quarto é o que interessa a vocês, então vamos aqui, ó Rapaziada, aqui, ó, vai ver, como é que vai ser, vamos entrar junto aqui, ó, assim, ó, opa Vem que vem, como que vai ser a parada aqui, ó A mesa eu vou comprar ou vou mandar fazer ou alguma coisa eu vou fazer pra botar uma mesa em L aqui Tá vendo? Não Aqui essa parede, rapaziada, tem 1,50, essa parede tem 1,50, tem que ser 1,50 e aqui tem 1,30 Demorou? 1,50 por 1,30 Se vocês tem dicas de mesa, mesa gamers, é, quadros, o que for pra decorar o nosso quarto aqui, é onde eu faço o vídeo pra vocês, se vocês têm uma ideia, sei lá Tá, o que for, mandem pro estéreo, como é que você manda pro estéreo as paradas pra ele conseguir ver? Facebook.com barra galera da live, você vai lá e, estéreo, vi essa mesa muito louca, manda foto lá É, estéreo, tem esse bagulho aqui, acho que vai ficar show no seu quarto, manda o bagulho lá Que aí, quando eu comprar, se eu curtir também, quando eu comprar, eu falo assim, mano, essa mesa aqui, quem deu indicação foi o fulano de tal E, mano, vai ser sinistro, então eu quero mostrar pra vocês, é, quero montar junto com vocês, esse quarto Você que é arquiteto decorador, ou tem o pai que é decorador, mano, mostra o quarto do estéreo aqui Mostra pro teu pai, ó, o quarto do estéreo é esse aqui, pai, ó, vai vendo Vamos fazer o bagulho tunado, o bagulho gamer, o bagulho muito louco? Vamos O que que eu pensei aqui? Aqui, a vez em L, como eu falei pra vocês Vou colocar aqui, os monitores, aqui eu vou deixar uma TVzinha 32, alguma coisa assim, ou não, não sei E colocar o nosso cockpit aqui, acho que não vai atrapalhar Vou comprar uma, uma, uma cadeirinha show de bola, dessas aí, tunadas também Vamos ver se alguém me dá, sei lá, vamos fechar, vamos ver se a gente consegue fechar uma parceria com alguém aí Dessas cadeiras muito loucas Então, é, esse cantinho aqui vai ser o canto onde a gente vai fazer nossos vídeos Demorou, rapaziada? Então, se você curtir essa ideia, se você curtir, é, se você quer ajudar o estéreo nessa nova jornada, nesse novo formato É, deixa o seu like aí, que vai fortalecer muito e eu vou, e assim eu vou saber que você quer ver esse tipo de formato Beleza? Então, é isso aí, hoje eu mostrei pra vocês a cozinha, a sala ali, a parada da mesa e o quarto que a gente vai montar junto Próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês chegando os bagulhos, chegando geladeira, chegando fogão É, enfim, vou mostrar pra vocês o que eu falei que é essa transição O, 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 montar um AP e tal, as dificuldades, as paradas, a gente vai gravar tudo e a gente vai tá mostrando Porque eu quero deixar registrado mesmo essa transição que tá acontecendo na minha vida E eu quero partilhar isso com vocês e vai ser muito louco, com certeza, é, dessa forma Demorou? Então, tamo junto, muito obrigado a você que assistiu, muito obrigado a você que deixou seu like Espero muitas dicas de vocês, tamo junto, valeu, falou!